Escola Básico Central Terceiro Ciclo Maubara, la hija luto proteção, halou animal livre circula hija areador escola nian. Diretura BC Maubara Mateus da Concessão informa, la hija moro proteção da escola nun animal circula livre hija areador escola nian, no estrago ambiente escola. Apesar de januari da Silva, tem animal circula livre hija areador escola nian, tamba luto no escola ato cura ayuani areador escola nian, la dia tamba animal estrago hotu. Amiga problema, bota tidak maka luto, luto nia tamba luto nian, amig a parte kreis ngomis halola construção, construção de lajeira campus, a partir da loketa na aula salão, amig a parte, luto nian tem problema, tamba luto nian, atau kalau protesa mmba melho m울or do mundo. Apesar de juta em luto nian, oi dan-nian maka lua usedu ba futebol, tamba amig a escola sentral universidad, ya, supida nian, até agora luto nian tem. Estudante Lizio da Silva preocupa tamba an animal tambahi a redor escolenian, A escola não estraga o ambiente da escola. A escola apresenta uma proposta para a autoridade post-iniciativa. A prioridade não é construir uma proteção da escola. A escola apresenta uma proposta para a autoridade post-iniciativa.